Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje meus amigos com notícia boa, coisa bacana, coisa cavala moleque, exatamente. Temos aí jogo grátis para sempre no PS4 e no PS5 chegando agora, onde vocês vão poder pegar coisa maravilhosa e exatamente jogar a partir desse momento. Então é agora, vou trazer todas as informações, corre que tem códigos grátis, inclusive nesse vídeo eu vou deixar, não um, mas dois códigos grátis pra vocês utilizarem aí no seu PS4 e no seu PS5. Delicinho, cavalo moleque, cavalo moleque. Então fica ligado, além disso tudo é claro, vamos falar respeito de PS5 mais barato no dia de hoje, então fica ligado que tem notícia boa, aí sim senhor. Então meus amigos, caso tu queira saber respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entra com vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, é exatamente isso meus amigos, temos jogaço aí gratuito, 100% na faixa, 100% de graça da Ubisoft, que foi anunciado há algum tempo no Stage of Play, que seria grátis para sempre e chegando com força agora, né? Até o dia 27 de março vocês podem jogar aí o pré-lançamento do Trackmania, exatamente. Trackmania já é uma franquia muito conhecida aí por quem já gosta de jogos de corrida e eles estão renovando, né? Já que eles estão trazendo um jogo agora que é 100% de graça, 100% de graça. Antes a gente tinha Trackmania Turbo, a gente tinha outros jogos e esse daí será 100% de full play. Sabe o que é o mais legal do Trackmania? Você tem um mundo vasto, ele é quase que um jogo de mundo aberto, basicamente assim, né? Porque quando eu falo mundo aberto não é mundo aberto, mas ele é um jogo mundial, onde você pode ficar criando as suas pistas e convidar amigos e além do mais jogar nas pistas dos amigos também. E aí como eu disse meus amigos, eles estão dando códigos grátis. Ao longo desse vídeo aqui vocês vão ver dois códigos gratuitos na tela, então corre e pegue, tá ok? Não dê bobeira. Não foram utilizados, eu recebi três códigos, tô dando dois pra vocês, um ficou pro pai aqui. Tá beleza? Continuando aqui. Então meus brothers, esse game você vai ter que fazer um cadastro. O cadastro é muito simples, basta você ter uma conta Ubisoft, você vai entrar aí na conta Ubisoft, vai logar e aí eu vou deixar o link aí pra vocês, é claro. Vocês vão clicar na opção que é mais interessante pra vocês, né? Seja no PS4, seja no PS5, é claro que Xbox e PC também vão estar. E eles estão dando códigos para todo mundo. É uma quantidade enorme de códigos que a Ubisoft está dando. Então recomendo a todo mundo aí que dê uma olhadinha e jogue o Trackmania, sim senhor. Volto a repetir. O jogo ele será 100% de free play, ele será 100% de graça. Quando ele for lançado, todo mundo vai poder jogar. Mas quem participar desses momentos agora, iniciais, vai poder, olha, olha a bomb, olha a bomb, vai poder receber presentes extras por ter ajudado no pré-lançamento do Trackmania. Então, se você acha interessante, se você tá vendo esse gameplay de fundo aí e quer se divertir, é um jogo 100% de graça, guys. É um jogo 100% na faixa que mantém a originalidade dos jogos pagos da série Trackmania. Então a Ubisoft, ela tá investindo bastante aí na série de jogos gratuitos, na série de jogos free to play. Esse game eu acho que promete bastante. Volto a dizer também, vocês não vão se arrepender de pegá-lo porque de graça tem a atenção na testa, de graça tem o nubes errado. E o game, ele tá dando código pra todo mundo. Então a partir de hoje, até o dia 27 de março, todo mundo que pegar o Trackmania vai poder baixar, jogar e, claro, experimentar a brincadeira. Ponto muito bacana. Cada pessoa que recebeu um código vai poder convidar até 3 amigos para jogar com você. Como assim? Olha aqui, eu já dei dois códigos aí pra vocês, então basicamente eu dei código pra 8 pessoas. Se você pegar, você também vai poder convidar mais 3 pessoas. Então, no geral, 4 pessoas jogam. 4 pessoas jogam, sempre assim. Você baixa, pega, convida 3 amigos, 3 amigos podem jogar. Então 4 pessoas. O Zé também, 4 pessoas. Inclusive, se vocês tiverem muita vontade. Ah, eu tenho vontade de jogar com muitos amigos meus. Vocês podem fazer isso com mais de uma conta, né? E aí vocês vão receber mais de um código. Recebendo mais de um código. Vocês podem convidar mais amigos. Com mais amigos, então, mais pessoas vão poder jogar. Mais pessoas vão poder experimentar. Conseguir os prêmios de pré-lançamento e tudo mais. Então tá aí, ó. O nosso querido Trackmania, 100% na faixa, 100% de graça, até o dia 27 pra vocês poderem jogar. Após o dia 27, ele deve dar uma fechadinha de novo, né? Porque isso daí é um teste de servidor e tudo mais. E, posteriormente, ser lançado, finalmente. E aí ele vai ser 100% de graça, 100% na faixa. Tá beleza? Bom, continuando agora, vamos falar a respeito de PS5 mais barato essa semana. Jogos mais baratos, controles mais baratos, headsets mais baratos, televisores, celulares. Tudo mais barato agora, nesse exato momento. Tá rolando aí, semana do consumidor. E se você quer comprar o Playstation 5 com o seu melhor preço histórico, tá disponível agora. Inclusive, ele tá com desconto aí brabíssimo de 500 reales. 500. Nesse exato momento, você pode comprar a versão 12-14. Que, pra quem não sabe, é a versão mais fodona do PS5, né? Ela esquenta menos e gasta menos energia. Ela é uma versão mais leve. E tá com 550 reais em desconto. Vocês percebem que é um desconto muito grande. É um desconto de mais de 10%. Ai, cara, eu quero comprar a versão de 3 mil reais. Eu não quero comprar 4.200. Eu sei, meus amigos. Todo mundo quer. Eu quero comprar mais quatro para essa minha casa. Vou deixar um em cada banheiro e um em cada quarto. Mas, infelizmente, você mora no Brasil. Enquanto a gente conseguir uma redução de imposto. Enquanto a gente conseguir alguma medida que realmente ajude. O desenvolvimento dos consoles. A produção dos consoles novamente aqui no Brasil. A gente vai continuar pagando caro. Mas, pagar 500 conto mais barato. Eu acho que já vale a pena. Só pra vocês terem uma ideia. Quem comprar o PS5 agora. Vai estar pagando 730 reais. A menos que a gente pagou no lançamento dele. PS5 custava 5 mil reais, guys. 5 mil reais. Então, vocês vão receber ainda um jogo. Um jogo. Porque ele vem com o God of War in a Rock. Exatamente. O God of War in a Rock custa 300 conto. Caso já tenha o God of War e não queira jogar. Vocês ainda podem vender esse código aí. E vão terminar pagando 4 mil reais nesse game. 4 mil reais num console que custava 5 mil reais no seu lançamento. Eu acho que é um preço satisfatório, né? Então, todas as informações vão estar divulgadas aqui também. Mas, vale lembrar que no dia de hoje, dia de hoje, teremos o quê? A live Semana do Consumidor. Então, a noitinha hoje, às 20 horas da noite, conto com todos vocês na nossa live para jogarem e, claro, também assistirem as melhores ofertas da Semana do Consumidor. E vai ter de tudo, viu? Como eu disse, celular, câmeras, microfones, headsets, mouses, controles, videogames, televisores. Tudo o que vocês já pensaram em comprar numa semana geek vai estar disponível nessa live. Então, às 20 horas de hoje, temos aí Semana do Consumidor Amazon, para vocês se deliciarem. Tá beleza? Bom, comenta aí o que vocês acharam respeito a isso tudo. Conseguiram pegar os códigos do Clube Trackmania? Conseguiram fazer o cadastro? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, pitogenga. Aquele abraço. Fui! Fui!